O reverendíssimo bispo Luiz Vigílio da Rosa, o reverendíssimo bispo José Carlos Pérez, ao reverendíssimo bispo Marcos Antônio Garcia, aos nossos pastores e pastoras, irmãos e irmãs presentes nesse 45º Conselho Regional, a graça, a paz da parte do nosso Deus em Cristo Jesus. Meu nome é Mário Sérgio, presidente da Federação de Homens na Terceira Região Eclesiástica. Chego ao final desse mandato, que por cinco anos presidi a Federação de Homens. Foi uma jornada de muito trabalho e de muitos desafios, e muitos, muitas vezes, superado com coragem e ousadia, sempre com o propósito de promover a unidade, a conexidade dos homens em suas igrejas locais, através de encontros distritais, encontros regionais, encontros nacionais e capacitações e também visitações. Sou grato a Deus e a Igreja Metodista pela confiança e por fazer parte desse Ministério Regional, com o propósito de atuar, trabalhar junto aos homens de nossa região. Peço que continue orando e apoiando os trabalhos da nova mesa diretora eleita no 43º Congresso de Homens, realizado no dia 1º de outubro, para que eles possam dar continuidade e aperfeiçoando esse trabalho, produzindo os frutos necessários para o engradecimento do reino de Deus. Minha gratidão, primeiro a minha mesa diretora, e a todos e a todos que, de forma direta e indireta, oraram, apoiaram e suportaram em amor o nosso ministério. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue derramando suas ricas bênçãos sobre todos nós. Num vídeo a seguir, mostra um pouco do nosso trabalho. Música 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 Irmãos e Irmãos e Irmãs, a paz, sou o pastor Dino Marisa, assessor episcopal junto à Federação de Homens. Música Fui nomeado em abril de 2021 pelo bispo José Carlos Pérez. A partir daí, procurei conhecer as pessoas e atividades que eram possíveis de serem realizadas. Foram promovidos encontros distritais, nos quais procuramos fortalecer a fraternidade e a comunhão. Com reflexões bíblicas, tentamos motivar a fim de que evitassem o comodismo e o desânimo. Projetamos o maior envolvimento dos homens da terceira região e o último congresso regional nos deu uma alavanca e tanto. Queremos engajar mais homens e junto com a nova diretoria eleita, capacitar outros para a missão de Deus. Música Música